Olá, joias raras da coroa do Senhor! Tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, gente, no vídeo de hoje vamos voltar com a nossa vibes bem maquiagem artística aqui, né? Porque faz um tempinho que eu não faço. Acho que sim. Então vamos fazer hoje uma maquiagem artística. Mais precisamente uma maquiagem meio verde, com uns riscos, uns delineados diferentões. Uma maquiagem artística diferentona, né? Como tudo aqui no meu canal. E no meio do vídeo eu também tenho uma surpresinha pra mostrar pra vocês, né? Mas vamos deixar pra mais pro meio do vídeo, né? Mas se você gosta de maquiagens artísticas aqui no canal, peço que por favor não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo. Porque eu posto vídeo duas vezes na semana, toda terça e toda sexta-feira. E vocês não podem perder esses vídeos. Mas então, vamos começar a nossa maquiagem aqui porque temos bastante coisa pra fazer hoje. Beleza, então vamos começar a nossa maquiagem aqui. Eu já lavei a minha pele, hidratei, passei um primer e também passei um corretivo salmão aqui na minha boca, só pra esconder o tom esverdeado. E agora vamos começar a fazer a nossa pele. Pra fazer a nossa pele hoje, vou usar a base da Mari Maria Cover Up na cor MM13. Passei uma quantidade boa aqui no meu rosto, agora vamos espalhar essa base. Que essa daqui, como é no tom da minha pele, eu não preciso fazer misturinha com nenhuma outra. E ultimamente a minha pele não anda uma das melhores não, porque assim ó, ela tá cheia de manchas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, né? Se sim, vocês conseguem ver. Se não, finge que eu não falei nada. Gente, eu queria saber de vocês também como que tá o áudio. Se tá bom, se tá baixo, se tá alto. Porque assim, eu tava com o microfone, né? Que ele tava dando problema, ele sempre chiava. E agora eu troquei de microfone. Só que eu não sei ao certo como que ele fica muito bem nas gravações, né? Porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Então me deem o feedback aqui embaixo. O que vocês acharam do áudio novo? Terminei de passar a minha base aqui, agora eu vou vir com o meu corretivo. Vou pegar a minha paletinha da Ruby Rose de corretivos cremosos. E vou vir nesse tom aqui do meio, que é o meu corretivo. E vamos usar ele como contorno. Peguei um pincelzinho bem fofinho, daí eu venho dando batidinhas assim, ó. Pra deixar bem uniforme. Então, eu comprei o microfone porque o outro tava dando muito problema. Tinha que ficar cerca de 15 minutos tentando arrumar ele. E na hora da gravação ainda ficava um chiadinho de fundo. Aí eu resolvi comprar esse daqui. Eu só tenho que ver se esse microfone aqui pega muito do som do fundo. Porque assim, né? Como vocês sabem, eu tenho o climatizador aqui do meu lado. E todos os vídeos, praticamente, eu gravo com ele. Porque como é muito quente na cidade onde eu moro, eu preciso do climatizador. Porém, ele faz barulho. Então, sempre pega. Inclusive, se vocês escutarem algum barulho de fundo... Eu tô fazendo assim, tá? Porque o meu contorno do nariz agora eu tô fazendo diferente. Se vocês escutarem algum barulho de fundo, é a surpresa que eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas eu vou esperar eu selar a minha pele. Porque vocês vão entender depois. Depois de contornar a nossa pele, vou pegar a base da Mari Maria Cover Up na cor MM5. Essa daqui é a cor mais clara que eu tenho. E eu vou usar como corretivo aqui pra iluminar o meu rosto. Não vou passar muito, não. Porque, assim, eu não quero tirar muito do contorno do meu rosto. Mas eu também quero que fique iluminado. Então, vou passar um pouquinho só de corretivo. A diferença desse olho aqui pra esse olho aqui. Vocês conseguem ver bastante diferença, né? Porque eu consigo. E o contorno de nariz, como eu falei pra vocês, eu estou fazendo o seguinte. Eu pego essa pontinha aqui, ó, da minha esponjinha. Pego bem pouquinho o produto. E eu venho só aqui, ó. Fazendo assim, ó, um contorninho bem de leve. Um contorninho não. Uma correçãozinha de cor aqui, bem de leve, ó. Que daí vai deixar aqui mais claro. E contornado mais certinho. É assim que eu tô fazendo o meu contorno agora. De nariz, pelo menos. Pra selar minha pele, eu vou usar o meu novo pó que eu comprei esses dias. E que eu usei num dos últimos vídeos aqui do canal. Que é o pó Micro Finish Powder da Playboy. Vou passar com o pincelzinho mesmo. Porque a minha base, como é mate, ela meio que já tá meio seca. Gente, agora chegou o momento da surpresa que eu falei pra vocês que eu iria mostrar. Com vocês, o novo integrante da minha família. Aqui, meu povo. Olha isso aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, não bate na minha base, não. Com vocês, Lilith. A minha nova cachorrinha Pincher. Olha essa coisa. Que coisa mais linda. Eu te amo, sabia? E assim, sempre que vocês quiserem ver ela, peça aí embaixo nos vídeos que eu mostro pra vocês, tá bom? Ai, eu amo muito minha cachorra. Vai lá dormir, vai. Vou reforçar agora os contornos do meu rosto com a minha paletinha da SP Colors Strobe & Glow. E vou usar esse tom aqui, ó. Vou usar esse tom aqui, ó. Vou usar esse tom aqui, ó, da paleta. Que é o tom mais escuro pra contornar o meu rosto. Gente, vocês viram? Que princesa. Agora, eu tenho uma cachorrinha Pincher, né? Assim, eu não sei se vocês sabem, né? Mas se vocês não sabem, agora é uma informação a mais pra vocês. Eu sempre quis uma cachorrinha pequenininha pra ficar dentro de casa, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por cachorro. Aí, eu ganhei a Lilith. E agora, ela fica dentro de casa comigo. Ela é meu xodózinho, tá? Agora, eu vou dar uma corzinha pra minha pele. Pra isso, eu vou usar o blush da Fenza na cor 02. No dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 5 de março. Hoje, faz exatamente dois dias que eu estou com ela. E assim, eu simplesmente estou encantado por ela. Diferente de muitos outros pinchers, ela não é encapetada. Não no sentido de brava. Assim, ela não é brava de ir na sua canela e te morder, não. Mas ela é encapetada no sentido de brincadeiras. Como ela é muito pequenininha ainda, ela quer muito brincar. Ela ama brincar. E parece que colocaram ela na tomada quando ela começa a brincar. Porque ela começa a correr pra lá e correr pra cá e pula e lambe a gente. Nossa, nesse sentido, ela é encapetada. Mas assim, um amor de cachorra. Vou iluminar o meu rosto com o iluminador da Fenza. É um iluminador solto. E esse daqui é na cor A. Quem não sabe também, eu coloquei o nome dela de Lilith. Por quê? Na mitologia, Lilith é a rainha dos demônios. Só que eu não vejo por esse lado. Pra mim, na mitologia, Lilith é igual a Medusa. Não são vilãs. São apenas vítimas da sociedade. Poxa, me elitei agora, hein? Aí vocês me digam, por que colocou o nome de Lilith? Não sei. Porque eu quis. Tá bom, vamos começar agora com a maquiagem artística. Assim, não vai ser aquele artístico. Mas vai ser uma maquiagem artística. Pra começar, vamos pegar a minha paleta da My Life. E eu vou vir nesse tom de verde aqui, ó. Esse tom de verde aqui. Que é um tom bem vivo. E a gente vai passar ele por alguns pontos específicos do meu rosto. Tô pegando um pincel bem fofinho. E a gente vai fazer agora. Eu vou ficar mais em silêncio. Só pra eu ter mais uma noção de onde eu coloco o verde, tá? Mas o vídeo vai continuar correndo aí. E vocês prestem bem atenção. Se vocês quiserem fazer a maquiagem igual. Tchau. 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 Olha, isso aqui já tá tomando um formato, hein? Depois que eu passei toda a sombra verde pelo meu rosto e fiz esses moldes. Eu vou pegar a minha paletinha da SP Colors Avocado Mind. Essa paletinha verde aqui. E eu vou pegar o tom mais escuro da paleta. Que é este tom aqui, ó. De verde. E eu vou dar uma escurecida no meio desses traços que eu fiz. Pra fazer meio que um degradê. E aonde eu vou colocar o delineador depois. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cores passadas aqui, agora vamos passar o delineador dentro de todos esses traços verdes que a gente fez Pra isso eu vou usar o delineador da Ruby Rose E a gente vai passar por dentro de tudo aqui como eu acabei de falar E vamos lá, né? Seja o que Deus quiser, porque agora vai ser difícil Se antes já tava, imagina agora Aí depois de quase uma hora e meia arruma aqui, aí um lado fica mais grosso que o outro Aí arruma ali Aí depois as bolinhas que ficou não do jeito que eu queria Mas assim, vai ficar assim, porque eu passei muito tempo nisso aqui Bom, ficou assim o resultado final No caso dos traços Agora vamos fazer na nossa boca Pra nossa boca eu quero uma boquinha preta, porém não como a gente já tá acostumado a fazer Como assim? A parte de baixo aqui da minha boca eu vou fazer com tinta preta da Color Make, né? Porque eu não tenho batom preto Mas aqui nessa parte de cima, nos nossos lábios superiores Eu vou fazer com uma sombra pra não ficar tão escuro Vocês vão entender quando eu fizer na prática E vamos lá E vamos lá E depois Música Bom, e essa é a etapa final da nossa maquiagem, agora eu só vou fazer uns últimos ajustes, né, obviamente que não vai ficar assim, porque eu achei que tá um pouco sem graça, então o que eu vou fazer? Passar delineador, uns cílios postiço, colocar uma lente de contato, vou colar umas predras também no meu rosto, né, colar umas predas, e vou trocar de roupa, né, e colocar uns acessórios pra gente ficar bem chique e bem bonito pro nosso close final. Então solta aí, editor, o close final dessa nossa maquiagem de hoje. Por favor, já não esquece de deixar o seu like aqui pra você me ajudar, tá? Por favor. Música 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 Ok, e aqui estamos com o resultado final da nossa maquiagem de hoje. Confesso pra vocês, assim, que não era esta maquiagem 100% que eu iria fazer hoje, né, porque eu tinha outros planos. Como assim? Eu tinha planos de fazer esta maquiagem aqui, ó. Hoje eu estava com planos de fazer esta maquiagem aqui. Só que daí eu mudei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Opa, ficou claro demais, talvez. Eu não sei, não consigo enxergar. Aí, agora sim. Mudei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. E acabou que ficamos com esta maquiagem muito bonita hoje. Eu tive que tirar a blusa, né, porque está muito quente. E a blusa, no caso, vai ser só pra fazer o close final, tirar foto e fazer o challenge. Porque de resto, a gente tira a blusa e fica assim mesmo. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E também ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo. Porque eu posto vídeo duas vezes na semana e eu tento trazer todos esses vídeos 3 horas da tarde. Marca aí no seu notebook, no seu celular, na sua agenda. Que 3 horas da tarde, toda terça e toda sexta, vocês têm um compromisso aqui comigo. Aproveita que vocês ficaram até agora no vídeo e já assiste esse último vídeo aqui. E também entre nessa playlist de maquiagens artísticas que eu garanto que vocês vão gostar. E também me sigam nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo de mim. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo grande pra vocês e tchau!